Ora bem vindos aí pessoal mais uma vez, mais uma coisa que eu vou pedir não se esqueçam de deixar o like, inscrever no canal, partilhar ao máximo e comentar e também se for possível pessoal deixar aí comentários com que tipo de estratégias vocês querem, que é CV8, CV9, CV10, CV11, CV12, CV13, o que é que vocês querem ver, eu quero ver aí um feedback como se chama em inglês quero ver um feedback do vosso para saber o que vocês querem que eu traga para o canal, mas vamos lá deixar a conversa aí pessoal, bora lá para o vídeo, ok pessoal aqui estamos nós e olhem só, Lose Award contra o Jigger Academy, foi uma guerra muito, muito boa, eles ficaram 41 contra 41, o mesmo número de estrelas, o que decidiu a vitória aqui foi a porcentagem e a porcentagem aqui é para o lado do Lose Award porque eles foram melhores, melhores, 97.73 de destruição contra 96.53, foi uma guerra insana e pessoal, bora lá para os ataques, e aqui estamos nós primeiro, o ataque é do Amen Roberts e olha só, ele já drapa aqui um balão logo às 10 horas pessoal, para ver se há alguma mina aérea e olha, ele descobriu ali uma mina aérea, não foi, ou não, não, o guardião aqui está a fazer aqui o óptico com o guardião, muito bem, o guardião já vai levar ali a broca na lixo e negro, depois deve levar aquela torna de arqueira, muito top aí, show the ball, olha só, muito bem aí pelo lado do Amen Roberts, olha já drapou a barraca aqui às 6 horas também, olha, para fazer aquele afunilamento, aquele denunciamento, soltou ali 3 bruxinhas junto, junto não, atrás do P.E.K.K.A., o P.E.K.K.A. vai fazer o tank e as bruxinhas vão ir atrás com os esqueletos e ajudar no afunilamento, olha só aí, o guardião aí vai levar aquela defesa aérea, muito bem, olha, afunilamento está indo top, o P.E.K.K.A. conseguiu levar ali aquela defesa no cantinho, mas acabou de morrer para a T.U.N.I.K., a T.U.N.I.K.A. não há maneira de sobreviver se não for congelada, entende pessoal? Então é mesmo assim, o guardião ali a mitar agora vai levar ali o depósito de Elisir e olha, ele já drapou ali todos os Yetis junto com os lançadores Rei e olha, o guardião está a vir para cá, as coradeiras devem transitar do guardião para os Yetis, ele usou ali a habilidade do guardião muito bem, protegeu só metade das tropas, mas as outras tropas estavam fora do alcance da expulsão do CV, então é da boa, ele já drapou o Veneno e olhem só, ele acho que drapou o Veneno cedo mais porque as tropas ainda não tinham saído, mas foi de boa, ele usou ali o Terremoto muito bem e conseguiu abrir o miolo da vila, o que dá muito, muito bem para este ataque de Yetis, que os Yetis precisam de caminhar em áreas abertas para não baterem em muros e não perderem, claro, a vida, o XP deles, então olha aí, muito, muito bem os Yetis aí, conseguem levar aquela T.U.N.I.K., a Rainha Foucault na lava, ainda tem a habilidade da Rainha, tem dois Magos e um Marqueiro, olha bem, ele com o seu abraço estão aqui os Magos, aqui às três horas, a Campeãe Real está a mitar ali a levar todas as defesas, que é muito top, top demais, olha, e agora sim, o lava explodiu, a Rainha consegue limpar ali os Lava Pups, facilmente, a Campeãe Real a mitar no limite da vida, tem só aquele morteiro ali atrás e aquele canhão, mas será que a Campeãe Real vai morrer, será? Não, olha, só para ver, a Rainha usou a habilidade, ele usou a habilidade na Rainha, consegue levar aquele morteiro ali a Campeãe Real, mesmo no último vinho de vida, e olha só, não sobrou muita tropa, não, mas é um ataque excelente, e aqui acabou por dar 3 estrelas para o lado do Luz Award, que ajudou nesta vitória insana, que foi 41, 40, 41, mas na porcentagem o Luz Award teve 1% mais. Só que foi um ataque top, 3 estrelas, bora para o próximo. E agora estamos aqui com o Back, o Back vem aí com um Drag Back, olha ele vem com 9 Dragões, 8 Balão, traz um Super Goblin, 2 Arqueiras, traz um Golã de Gelo, um Dragão Elétrico e 2 Cervas, pessoal. Já atrapou ali o Rei junto com o Super Goblin e a Rainha, nas 10 horas, juntou agora o Golã de Gelo. A intenção dele, eu acho que é levar ali aquelas defesas todas fora da base e depois sim, a para ir lá para dentro, conseguir levar a Aérea, a Torre de Mago e também em Inferno, modo único. Acho eu que essa é a intenção, ainda não vi o vídeo, ainda não vi o ataque, desculpa, então estou a ver agora, ao mesmo tempo que eu estou a gravar. A Rainha consegue levar ali o canhão, consegue levar ali o ponte de Elixir e olha, a Rainha vai para fora, pessoal. A Rainha vai para fora, não entra para dentro, mas ele usou ali a habilidade do Rei e consegue, consegue levar até aí, o Rei acaba por morrer, mas não importa. Já atrapou ali, às 11 horas, os Dragões, já atrapou também os Balões junto com o Guardião. Olha, soltou agora o Blimp e olha aí, será que ele vai usar a habilidade? Será que ele vai usar a habilidade? Ele usou a habilidade para pegar o Blimp mesmo, mesmo, mesmo no limite. O Blimp vai chegar ali no CV, será que chega a Bomba Aérea Preta? Mais uma. Nossa, sigam na hora, consegue levar ali o CV do Blimp, sendo um Dragão e Balão. Foi top demais e olha agora só, ele tem os Bats, tem a habilidade da Campeão Real ainda. A Rainha está aqui, nas 6 horas, a fazer uma ajuda enorme. Não se esqueça, já não tem a habilidade da Rainha, mas olha, muito bem, congelado ali. Consegue levar aquele Toro de Mago e agora o próximo gelo, nem mais. Esse próximo gelo foi perfeito. O Guardião acaba de morrer para a TI única, mas não importa. Tem muitos Bats ali, tem a Campeão Real ainda com a habilidade e só fica mesmo, mesmo, aquela TI única, que os Bats acho que vão ajudar ali. Deixa eu ver, aqui tem aqui os clandestinhos. Ele usou a habilidade da Campeão Real, consegue levar. Os Bats focam ali na Inferno, de modo único. E será que vai dar para levar? Será que a Campeão Real mita? Mitou mesmo. Mitou. Consegue levar a TI única. E olha pessoal, apenas fica este canhãozinho aqui. E acho que é mais um PT aqui para o lado do Lose Award. E desta vez, proporcionada aí pelo nosso jogador Back. O Back aí é fazer a mitagem mesmo. Olha aquele Super Goblin ativou ali o tornado mesmo no final. Mais uma vez pessoal, estratégias top demais. E olha, para lá, para o próximo. Ok pessoal, agora temos aqui o meu amigo Cash, que é um jogador muito, muito top também. Uma pessoa muito, muito humilde. Cash N1. Número 1. E ele vem aí com um Zap Lalune. Zap Lalune que é o ataque da moda pessoal. É mesmo, mesmo o ataque da moda. E esta base está na mesma ali à feição. Então levou logo ali as defesinhas. Uma das defesas muito top. Consegue levar um disseminador. Consegue levar o castelo. E mais algumas coisas ali. Acho que foi um dispersor que ele conseguiu levar também. E agora ele já vem ali com o Suicide. Soltou ali dois balãozinhos. Consegue partir o muro. Soltou a rainha com aquele mago ali a funilar às 9. E olha só, a rainha vai para dentro. Eu acho que ele nem vai precisar usar o rei nem nada. Ele também não traz golão de gelo. Traz outro Super QM e tem o rei ainda para soltar. Ele solta o rei ali às 4 horas. Olha, muito bem ali. Junto com a Campeão Real. Usou a habilidade do rei. O CV já caiu pessoal. Então foi top. Olha, o rei ajudando ali a mitar. Olha, a Campeão Real ainda tem a habilidade pessoal. Olha só esta entrada louca, louca, louca aqui do caixo. Muito, muito top. Caixo, parabéns aí. Só por esta entrada foi... Foi dar quase só logo o PT só nesta entrada aí. Muito bem proporcionado. Agora não esqueceram. Ele tem 3 lavas. Tem 27 balões. E ele já começou o drapa ali. Entre as 2 e as 3. Já drapou mais balãozinho. Drapou ali o guardião. E eu acho que ele vai usar o balãozão. Porque ele já o vou saber. Então não vai precisar do blimp para nada. Onde é que ele será? Exatamente. Soltou ali a lava junto da Campeão Real. E o balãozão também. A Campeão Real está focada no balãozão. E então ele já usou a habilidade aqui do guardião. Consegue levar ali mais umas vezes. Pessoal, olha aquelas bombas aéreas ali. Ativou o tornado ali no meal. E os balões começaram a dançar da carochinha. Mas está top demais. Ele tem muita tropa. O balão saiu do balãozão. Ajuda na limpeza ali da Campeão Real. Inimiga. Só sobra mesmo o rei inimigo. E pouquinhas, pouquinhas defesas. Tem ali aquele morteiro que acaba de cair com o balão. Que acaba de cair. E olha pessoal. Falta aquela Tesla. E depois é só mesmo limpeza. Um ano mais um dos ataques. Top. Top demais. Zap lá longe que está na moda pessoal. Adoro este tipo de ataques. E eu espero sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Espero que gostem também do tipo de conteúdo que eu trago. Quero deixar também um forte abraço aqui ao meu amigo Tiago. Ele convidou eu para vir aqui e gravar este vídeo. Eu gravei o vídeo errado ontem. Então hoje tenho que vir. Ainda bem que eu consegui vir e pagar este vídeo novo. Então pessoal. Só peço uma coisa. Escreve-se no canal. Deixem o like. Que ajuda muito. Ajuda muito. E também quero adivinar aqui uma última palavra. É um grande amigo. Que é família. É o Carter B. É Queen B. E o colar que é o Taw. Que é o Tigers of War. Que eles não tem um glass. Não tem dois. Nem três. Nem quatro. Nem cinco. Tem muitos mais glass. E todos cheios. Tem uma liderança que é muito top. Mesmo. E então eu agradeço ao Carter também. E já agora pessoal. Quem não conhece o Taw. Está para ver muito. Este é um Taw. Ainda ontem eu. Se não estou enganado. Estavam com três. Ou quatro glass no Taw. 10. BR. Tem um Taw 1. Acho que era Taw 4. 5. E por aí. Tem um 3 ou 4. Lá no Taw. BR. Que é muito disputado. E então Carter. Aí do fundo do coração. Quero deixar um forte abraço. Continua aí com esse trabalho excelente que estás a fazer. Porque é muito, muito bom. Tenho um imenso orgulho de fazer parte da família Tigers. E de ter feito a fusão do ABC com o Tigers também. Então pessoal. Mais uma vez. Peço aí. Deixem o like. Inscreva-se no canal. Conteúdo top. Todos os dias. Vamos lá tentar ao menos. Ou cada dois dias. E pessoal. Forte abraço. Até à próxima. Não esqueçam. Deixem o like. Inscreva-se no canal. Até à próxima. Master out. Fui.